Pra fazer essa almofadinha aí, eu usei tecido e espuma. Eu fiz um moldezinho da cadeira, risquei na espuma de dois centímetros. Usei esse negócio que queima aí pra fazer uma marcação na espuma e depois vim ser mais fácil de cortar com estilete. Coloquei em cima do tecido, cortei um pouco maior. Esse tecido marrom e essa cordinha aí, eu usei pra fazer um detalhe ao redor da almofada, que é assim, ó, envolver a cordinha com o tecido e fica esse negocinho que a gente chama de vivo. E cortei também mais umas tirinhas, costurei bem fininho, massa que eu pude, pra fazer essas cordinhas ali, que depois iam ser amarradas na parte de trás da cadeira. Costurei isso tudo num dos lados da almofada. Depois eu alfinetei o outro lado certinho e vim costurando certinho e deixei uma abertura. A menor que eu pudesse, mas que coubesse essa espuma, ó, que ela entrou, né, certinho ali, não tem zíper, não tem nada. Dobrei, coloquei os alfinetes, deixei ele ficar marcadinho, ó. Ficou marcadinho, o tecido é grosso, eu vim com pontinhos invisíveis, costurando de um lado, do outro, do lado, do outro, já que não tinha zíper mesmo. Pontinho invisível, quando a gente puxa, parece mágica, né, olha que, assim, acabamento perfeito que fica. E esse tecido é grosso, então, realmente não tinha erro de fazer o ponto invisível. Muito bom, muito fácil, resultado muito legal. Terminei meu pontinho invisível, sempre parece mágica, mas não é, né. Olha aí. Uf, fica bom, fica bom. E depois disso, eu fiz esses, sabe, esses puxadinhos ali, que era o quê? É só botar um gulhão e botar uma linha e dar um pontinho.